Saudações Invocador, mesmo sem te conhecer eu aposto que você deve compartilhar da mesma opinião que eu. Não importa em qual nível de gameplay você tá atualmente, os campeões a seguir sempre ficam fidados e acabam com o game no Wild Rift, especialmente quando estão no time inimigo. Quer saber de quem estamos falando? Eu tenho certeza que sim, Invocador. Pra isso é simples, arrasta pra cima que no caminho uma prota te explica. Sem mais delongas, bora pro que interessa e conhecer os campeões que mais ficam fidados. Mas antes só precisamos passar pela nossa tradição diária. Liga no gostei pra fortalecer o projeto, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma novidade e contribua com a sua resposta para a pergunta do dia. Qual é o campeão que mais fica fidado na sua opinião? Catarina, a lâmina sinistra. Pra iniciar temos ela, a bela e perigosa ruiva. Catarina tá longe dos holofotes no momento com tudo que vem acontecendo na midlane? Tá, mas jamais podemos subestimar a sua capacidade de conquistar abates. Ou melhor, de ficar fidada. Parece que é algum tipo de tragédia do destino que sempre que a lâmina sinistra tá em um de nossos jogos, especialmente quando tá no time inimigo, ela consegue ficar fidada e simplesmente colocar a partida no bolso. Existe aquele ditado de que uma Catarina é facilmente conterada por um controle de grupo? Até existe, mas sabemos que isso pouco acontece na prática. Alguns Invocadores já descobriram isso da pior maneira. Ou seja, não se preocuparam muito quando viram uma cat do outro lado e pensaram que bastava selecionar bons campeões com controle de grupo pra sair vitorioso daquela situação. Ai, pobrezinhos. É claro que ela funciona melhor em elos menores, onde os jogadores não sabem a hora certa de usar o CC ou não conseguem se organizar direito pra conterá-la. Mas em todas as divisões vão existir mencatarinas que vão escolher a campeã e ficar fidada. E especialmente num momento como esse onde ela não é tão falada no mobile, é hora certa pros especialistas mostrarem quem manda. Lembrando que a possibilidade de andar um pouco enquanto ulta traz uma dinâmica super interessante para o game, que é que diminui a possibilidade do erro. Não importa qual seja o patch ou meta, uma certeza que sempre vamos ter nessa vida é que a Catarina do outro time sempre vai conseguir kills o suficiente pra carregar, porque simplesmente seu campeão é feito pra isso conforme consegue resets e vai acumulando abates. Ah, e vale lembrar que nem sempre ficar fidado significa sair vencedor. São coisas totalmente diferentes. Estamos chegando na parte mais esperada desse vídeo, mas antes, eu quero te contar uma novidade. Quanto você já investiu de dinheiro e tempo no Wild Rift? Você já teve algum retorno sobre isso? Na Stake, jogadores do mundo inteiro estão ganhando dinheiro com games. E você está ficando de fora dessa. A Stake é uma das maiores plataformas de apostas e cassinos online do mundo. Eles confiam tanto em uma plataforma que te dão mais de 30 reais na primeira semana só pra você se cadastrar e jogar. Tá na hora de você investir o seu tempo em jogos que te recompensam financeiramente pelas suas vitórias. Qual o risco você tem de testar? Nenhum. É só se cadastrar e ganhar. Simples assim. Arriscado mesmo é continuar jogando sem ter nenhum retorno. Você está a um passo de ganhar dinheiro com games. Link nos comentários. Irelia, a dançarina das lâminas. A maioria dos campeões que ficam fidados realmente são bonecões. Ou seja, são escolhas que conseguem pegar muitas kills. Sem fazer tanto esforço, obviamente. Não teremos como colocar nessa lista um Shen, que tem uma ultimate feita pra ajudar aliados e em alguns casos não consegue dar dano de jeito nenhum. Irelia não. Irelia é bonecaço. Faz décadas que ela está muito forte. E a chegada de ritmo fatal apenas contribuiu pra deixar as coisas ainda mais preocupantes por aqui. Por ser muito móvel e conseguir ficar surfando entre os minions sem vida, é óbvio que Irelia sempre consegue ficar fidada. Ela é um daqueles exemplos de personagens que não faz tanto sentido. Se ela vai pra cima, pode ter certeza que vai causar muito dano e ainda se curar muito. É a natureza da escolha. Melhor se acostumar. Os combos da Irelia não são tão fáceis. E especialmente pra quem não domina campeã, fazer tudo em velocidade alta sem errar um reset é uma tarefa de louco. Exatamente por isso existem níveis de Irelia. Muitas vezes até o cara que não sabe muito consegue se sair bem porque a campeã é forte. Tá ligado? Agora, uma Irelia de verdade é quase impossível sair de uma partida sem ficar fidada. Novamente, vamos ressaltar que isso não quer dizer que ela sempre ganha o jogo. Mas sim que coleciona bastante abates porque tem essa mobilidade e capacidade de finalizar inimigos sem vida. Mas de qualquer forma, pode acabar morrendo no fim do jogo e pronto. Fim do som. O pior é que a Irelia tá entre as campeãs mais fortes do mid, do top e da jungle. Exato. Das três lanes sem exceções. Pra falar sobre quem sempre fica fidado, estamos colocando ela principalmente no mid. Por conseguir impactar tranquilamente as outras linhas. Uma Irelia fidada não é novidade pra ninguém. E é motivo de choro de diversos jogadores de Wild Rift. Faz parte das regras do jogo. Mestre I, o espadachim Wuju. Continuando, temos o Mestre Wuju mais lendário de Runeterra. Assim como a Catarina que citamos antes, Mestre também não tá no seu melhor momento aqui no celulão. Ele parece como um jungle ok, mas nada espetacular. Mas especialmente nos elos menores, as chances de o Mestre ficar fidado são gigantes. Na verdade, ele parece com o Cat em vários sentidos. O primeiro deles é que, na teoria, deveria ser canterado por qualquer controle de grupo. Mas como em níveis menores de gameplay e poucos costumam usar as stuns do jeito certo, o nosso homem de vários óculos consegue literalmente ir fatiando os adversários na velocidade da luz enquanto fica inovejável. Aquele meme de que basta ativar a primeira skill no inimigo e depois deixar os auto-ataques saindo sozinhos é engraçado. Mas ele não é tão mentira assim. Realmente é relativamente fácil conseguir diversos abates com o Mestre porque isso é o que ele sabe fazer de melhor. Pode ser que em algumas partidas ele comece sendo oprimido? Pode. Acontece até com os melhores dos melhores. Mas a tendência é que com o tempo, basta fechar os itens certos que o dano vem. Isso é algo que acontece bem mais no LoL de PC onde as partidas são maiores e existe esse tempo pra Mesteria escalar. Agora, jamais subestime o poder de dano do Mestre Wuju ou irá se arrepender intensamente. Quanto mais itens você conseguir adquirir, mais dano crítico irá causar. E consequentemente, mais rápido ele irá deletar os seus adversários. Não é preciso muito como falamos. É fácil ver o Mestre fidado porque em alguns casos eles saem pegando restos e pronto. Assunto resolvido. Fizz, o Trapaceiro das Marés. Não podemos deixar a clássica tilápia nojenta de fora dessa também. Fizz é um dos campeões mais chatos e insuportáveis que a empresa já criou. Ele simplesmente se recusa a morrer e isso contribui bastante pra que fique fidado com uma facilidade maior do que convencional. Primeiramente, quando aparece no mid, a tendência é que o Trapaceiro das Marés fique muito forte ruchando o Voapê quando escolhe aprimorar esse lado assassino e deletar os seus adversários com apenas um combo de tubarão e mais alguma coisa. Jogar contra Fizz é muito injusto porque ele vai vir pra cima de você, gastar tudo, causar muito dano e exatamente na hora que você tentar cobrar algo, o espertinho vai usar brincalhão Trapaceiro pra desviar e provar que é um campeão extremamente tiltante. Tipo, de um jeito insuportável mesmo. Exatamente por essa razão, é comum ver um Fizz ficar fidado, já que sua natureza permite que ele corra mais riscos naturalmente. Ele pode entrar em situações arriscadas e ainda sair vivo por conta de todos os dashes sem estresse nenhum. Fora que em alguns casos é só observar se acertou o tubarão. Pois se a resposta forcinha, aquele alvo praticamente já foi abatido. Todos nós sabemos disso. Como outras escolhas que citamos nessa lista, o mar não tá pra peixe no Wild Rift. Nesse pet 3.2 ele segue sem ser tão picado porque não consegue utilizar nenhuma das novas runas. E segue tentando brilhar com o seu clássico trovãozinho. Ainda assim não muda o fato de que tem muita facilidade em ficar fidado. Isso porque quando a lane tá difícil no mid, já que não consegue farmar contra alguns adversários, ele acaba dando uma voltinha na Dragon League. Fazendo tão famoso roaming e mostrando que caiu na rede a peixe. Sem chance de sair vivo contra a nossa tilápia nojenta. Darius, a mão de Noxus. Outro que precisava aparecer em uma lista como essa é Darius. O irmão mais velho de Draven tem tudo que um campeão precisa pra ficar fidado. E o que temos de vídeo dele conseguindo pentakill circulando na internet não tá escrito no livro. Sua ultimate permite com que esses abates sejam adquiridos. E basicamente, Darius depende de ficar fidado pra impactar o jogo. Em alguns casos, vai acabar trolando. Mas o campeão tem uma pressão monstruosa assim que o confronto começa. Especialmente por seu level 1 forte e sua passiva de sangramento que consegue espantar inimigos muito facilmente. Ele é a definição de máquina de kills. E sabe que provavelmente você não é o único que ficou até o último nome dessa lista pra ver se Noxiano mais carrasco de todos iria aparecer nesse conteúdo ou não. No fim do dia seria impossível e injusto não falar sobre Darius. Quando o Wide Rift foi lançado, exato, lá no começo de 2021 no Brasil, talvez nem todos lembrem. Mas Darius era o pior pesadelo do top. Não tinha muita counterplay pra ele. Era citar que ele ia te enterrar até a morte e pronto. Fazer o quê? Logo, esse destaque todo não poderia passar em branco pela prota. Ele até passou por alguns momentos complicados dentro do Rift com alguns ajustes da impressa desenvolvedora. Mas hoje já voltou ao lugar onde sempre pertenceu. O auge do Wide Rift. Sendo uma das principais escolhas da Barrelink. E Necton é muito forte? É, 7 então nem se fala. Agora, se o que você quer jogando nessa lane é ficar fidado e carregar o jogo nas costas, deveria tentar jogar com Darius. Quando ele tá em uma partida é bem comum que mais ninguém consiga os abates. Apenas ele. Porque sempre que um alvo fica sem vida, ele vai lá e enterra o inimigo. Como Michael Jordan em seus dias de glória. Por hoje é só. Boa sorte no Rift e até a próxima, Invocador.